Não há nada nessa rua Não pode fazer nada Só apenas esquecer Longe dessa correria Estou mais perto de você Vou pra longe e não entendo O que pode acontecer Somente palavras aparecem E sempre são escritas por acaso A mesma frase da canção Quando eu deixo de ouvir A voz da razão Eu ouço de novo Mais forte o coração Lá fora só o vento Canta sempre sem parar E o destino insinua Um lugar pra esperar Já nos seus pensamentos Não sabe o que fazer Talvez além da rua Esperando por você Por você Somente palavras aparecem E sempre são escritas por acaso A mesma frase da canção A mesma frase da canção Eu ouço de novo Mais forte o coração Somente palavras aparecem Somente palavras aparecem E sempre são escritas por acaso E sempre são escritas por acaso Quando eu deixo de ouvir A voz da razão Quando eu deixo de ouvir A voz da razão Quando eu deixo de ouvir A voz da razão E sempre são escritas por acaso Se a gente não tem a ideia Obrigado.